Qual é a taxa média de variação de y de x no intervalo menos 5 menor do que x, menor do que menos 2? Então, isto é x igual a menos 5. Quando x é igual a menos 5, y de x é igual a 6. E quando x é igual a menos 2, y de x é igual a zero. Então, para descobrir a taxa média de variação, a taxa média de variação de y de x em ordem a, e podemos assumir que é em ordem a x, em ordem a x, deixem-me fazer isto um pouco mais claro, em ordem a x, isto será a variação em y de x naquele intervalo sobre a variação de x naquele intervalo. E a forma abreviada para variação é este símbolo em forma de triângulo, delta. delta y, vou escrever apenas y, poderia escrever y de x, é delta em y, variação em y sobre a nossa variação em x. Será a nossa taxa média de variação neste intervalo. Então, qual foi a variação de y neste intervalo? y foi de 6 até 0. Então, digamos que podemos ver isto como o nosso ponto final. Isto é o nosso final, isto é o nosso início. E poderíamos ter feito isto ao contrário. Iriamos obter um resultado consistente. Mas como este está mais alto na lista, vamos chamar isto início. E o x é o valor mais baixo. Será o nosso início. Este é o nosso fim. Portanto, iniciamos a 6, acabamos a zero. Então, a nossa variação em y será menos 6. Fomos para baixo, 6, na direção do y, em menos 6. Poderíamos dizer que é zero menos 6. E a nossa variação em x? Bom, estamos no menos 5 e vamos até ao menos 2. Aumentamos 3. Aumentamos 3. Então, quando aumentamos o x em 3, diminuímos o y em 6. Ou, se quisermos simplificar isto aqui, menos 6 sobre 3 é a mesma coisa que menos 2. Então, a nossa taxa média de variação de y de x no intervalo desde menos 5 até menos 2 é menos 2. Todas as vezes, em média, que x aumenta 1, y vai para baixo menos 2. Então, a nossa taxa média de variação de y de x no intervalo